Vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós, e dai-nos, Pai, da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e de São José, Seu Esposo, e dos santos apóstolos de todos este mundo, vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, Vosso Espírito. Enseira-nos o convívio dos reivindos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém. Amém, amém. Amém. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Obrigado pela delicadeza e por tudo o que eu já disse. Obrigado. Deus e Pai. Pai, esteja contigo. 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 Amém. Amém. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada. Mas, dizei uma palavra e serei salva. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Para a distribuição da Santa Eucaristia serão formadas duas filas no corredor central e uma em cada pequeno corredor lateral. É chegada a hora da comunhão. Pedimos, por favor, que ao receber a Sagrada Eucaristia, comungue na frente do ministro, respondendo Amém. 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 Aproveite-nos a Deus a participação nos Vossos Ministérios. fazei que eles nos ajudem a amar desde agora o que é do céu e caminhando entre as coisas que passam abraçar as que não passam por Cristo nosso Senhor Podemos sentar mais um momento? Deste dia de festa